Olha ele Cheguei com essa alegria, não? Literalmente estou de ba... E ele fica no mundo de repente E a chamada foi desligada Só pra você Júnior, cadê você, meu fi? Oi, Bé É pra entrar em qual? Não sabendo Meu Deus, você não entrou não? Você não aceitou a minha parte Meu Deus Só por isso você entra em uma aleatória aí O mapa Lost Você tem que... Você tem que entrar em uma parte da aleatória agora Como é o nome do mapa? Cakecraft É Lost World Matei um Morri Já morri Matei outro Aqui, Bé Ah, Bé Vocês sabem que eu não consigo matar ninguém, né? Ai Matei a Bé Aqui Hum Hum Matei outro Ai, aqui Ah, o cara usou esse mega poder Que... No Mine podia ter uma opção de... De quando a gente... De quando a gente... Ah, matei mas morri Um negócio de ativar de quando a gente... Não aparecer o negócio de renascer, renascer automaticamente Isso ajudaria muito Isso ajudaria muito Sim, ai não teria aquele bug do... Do coisinha não aparecer Tá bom A pena que só tem isso com o hack Que botão que atira mesmo? Aff, eu fiquei atirando na Bé E a Bé não morria Nossa, eu tô na... Coisa da Bé Nossa Nossa, tá muito ruim pra me jogar Cara, você é noob Você é noob no Quake, Mineslim? Não, pra mim tá muito lag Cara, eu sou muito noob no Quake Eu sou noob em qualquer minigame Em qualquer jogo Nossa, tá muito lag Ai Nossa Eu não consigo mandar nem feitiço Caiu Double kill Double kill Double kill Toma Nossa, eu caí Agora infinitivamente Ah Legal Eu caio infinitivamente Ai quando eu renasce eu morro Meu negócio da Razer tem uma coisa muito boa Eu não preciso salvar meus arquivos no computador Ele salva no Dropbox Os meus mapas do Mar E meus arquivos do Garry's Mod Ai tudo fica... No Dropbox Fica tudo salvo Onde você bota isso? Como você bota isso? É no... Como você bota isso? Razer Game Booster Ah Ele vale muito a pena Mas ele precisa fazer upload? Não, ele faz automaticamente Só que eu desativei que eu não quero Mas vale bem a pena Nossa, eu quero, eu ia botar todos os meus jogos no Dropbox Ele salva os arquivos dos jogos Ele salva os arquivos dos jogos Não salva os jogos dos arquivos Então eu ia botar os arquivos dos jogos Por exemplo Eu nunca vou precisar salvar os meus mapas do Mine Sempre vai estar em um lugar seguro Ai eu quero saber como o Bia consegue me matar Eu to um quilômetro... De distância dela Ela atira e me mata Como isso é possível, cara? Ai eu... Ai eu... Não, eu... Legal que eu chego assim e vejo Bia atira nu e eu que morro Aqui, te estudei, matei Só tá enviando meus arquivos do Mine E... Só tem um... Um giga vergonha Que é esse? Ganhando como... Ganhando como sempre E eu ficando com zero como sempre Vou nem falar GG porque não foi good game não Foi... Boogie